Olá! Você sabe diferenciar um cacto de homeofóbia? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar como diferenciar um cacto de homeofóbia e qual a importância disso. Você nunca mais vai se confundir. Fique comigo até o final que eu vou te contar um segredinho infalível para reconhecer homeofóbia. Meu nome é Rosana, sou professora, bióloga do canal Cactos e Jardim e também coleciono suculentas. É muito comum a gente se confundir com os nomes, não é mesmo? Mas as eufórbias, apesar de parecerem cactos, não pertencem à mesma família dos cactos. E esse lindão aqui, enquanto você pensa se ele é cacto ou homeofóbia, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Vou dar uma dica, hein? O nome popular é Cacto Chifre de Vata. Só que o nome científico é o Fórbia Grandicornis, Grandicornis, Grand Chifres. Por isso que ele tem esse nome, Chifre de Vata. Observe que nem é tão suculento assim, olha. Ele não armazena tanta água. Essa espécie aqui não tem folha também, igual os cactos. Mas existem alguns tipos de eufórbias que apresentam folhinhas, como o cacto candelabro. Também é uma eufórbia. Pode reparar que ele tem umas folhinhas. Eu não tenho esse cacto. Mas, nesse caso aqui, a gente tem um outro detalhe que diferencia a eufóbia do cacto, que eu vou mostrar daqui a pouco. Por enquanto, estou falando da semelhança. Ele também dá flores. As flores são menores do que as de alguns cactos. Tem cactos também que tem flores pequenas. Esse aqui, inclusive, já tem bastante foto dele no meu Instagram. Porque ele floriu. As flores são amarelas e lindas. E segue lá para você poder observar as flores dele. Esses lindinhos aqui são cactos. Eles não possuem folhas. Alguns possuem espinhos. Outros não. Ou seja, espinhos não são características exclusivas dos cactos. Se bem que toda vez que eu penso em cactos, na minha mente vem espinhos. E você, deixa aí nos comentários. Toda vez que você pensa em cactos, também vem na sua mente espinhos? Então, agora vem o segredinho. Como eu faço para reconhecer o meu fórmula? É simples. Você pode fazer um furinho nela. Você pode usar um alfinetezinho desse. Ou até mesmo um outro espinho. Você faz um furinho nela. E aí, aonde você vai fazer o furo, ela vai soltar uma seiva. E por que é tão importante a gente saber diferenciar um eufórbio de um cacto? Porque a seiva da eufórbio é tóxica. Dependendo da espécie de eufórbio, pode ser até fatal. Não se deve ter contato com a pele, nem com crianças, nem com animais domésticos. A seiva é utilizada como defesa para essa planta. Então, ela usa essa seiva para inibir os herbívoros predadores. Observe que a seiva sai com muita facilidade. Estou vendo? Em toda a parte que você tocar. Isso não acontece com os cactos. Cactos não saem seiva. Então, você já sabe diferenciar uma eufórbia dos cactos. E também a importância disso. Agora, compartilhe com seus amigos que também precisam saber disso. E aproveita para assistir os vídeos do canal. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!